Informativo Mundial das Missões Solomão, o transformador do mundo Na história de hoje, vamos conhecer como foi a conversão de Solomão, um morador de uma aldeia em Papua-Nova Guiné. Solomão era uma daquelas pessoas que pensa que conhece bem a Bíblia, só que nunca tinha estudado ela direito. Para alcançar jovens como Solomão, a Igreja Adventista na Oceania criou um programa chamado Discovery Bible Reading. É um projeto que tem um método um pouco diferente de estudo da Bíblia, como iremos conhecer na história de hoje. Um dia, um missionário adventista apareceu na aldeia de Solomão e o presenteou com uma Bíblia. Essa era a Bíblia World Charges Bible, que tem uma tradução mais atual e faz parte desse projeto diferente da Igreja na Oceania. Solomão ficou feliz por receber aquela Bíblia, e ao lê-la pela primeira vez, percebeu que as palavras eram mais fáceis. Logo, o missionário iniciou um grupo de estudo da Bíblia, e muitos jovens participaram, incluindo Solomão. O processo de estudo era da seguinte forma. Começava com duas pessoas lendo a mesma história da Bíblia, e uma terceira recontando a história em suas próprias palavras. Em seguida, o missionário perguntava se eles haviam aprendido algo novo, ou se não haviam entendido alguma coisa. Por fim, o missionário perguntava o que eles poderiam aplicar da história em suas vidas, e os desafiava a compartilhar o relato bíblico com outras pessoas. Solomão gostou do estudo bíblico. Ele sentiu como se tivesse tido um novo vislumbre de Jesus. Após um ano de estudos bíblicos, ele decidiu que queria transformar o mundo, e foi batizado. Hoje, Solomão é missionário e lidera a construção de uma nova igreja adventista em sua aldeia. Esse método de estudo bíblico da Divisão do Pacífico Sul já batizou muitas pessoas e distribuiu mais de 200 mil bíblias. Neste trimestre, a sua oferta vai ajudar a espalhar o Evangelho em toda a Divisão do Pacífico Sul. Sejamos liberais! Legenda Adriana Zanotto